Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito importante e é fundamental para o sucesso de um evento, que é a respeito do marketing, da divulgação. É claro que a gente sabe que o marketing é fundamental para todo tipo de segmento, então produção de eventos não seria diferente. É muito importante a gente ter isso em mente e não menosprezar esse fator, porque ele realmente vai fazer com que alcance as pessoas que se interessam pelo seu evento, pela temática, pela atração, enfim. Você precisa de saber divulgar bem para ter um sucesso que você merece depois de tanto trabalho. Bom, vamos começar falando pelo básico. O básico é a gente fazer um plano de divulgação com calendário, com tudo em relação a postagens, em relação a publicações, veiculações de spots em rádios, veiculações em painéis de LED, diversas coisas. Então, vamos lá. A gente faz esse plano de marketing e executa esse plano de marketing, ok? Claro que tudo depende da questão da verba, só que a gente precisa pensar na verba nesse quesito como ponto fundamental, então é bom a gente reservar ali uma boa parte para divulgação. E dependendo do tipo do seu evento, se ele é um evento mais simples, mais intimista, que cabe em poucas pessoas, vai ser uma divulgação diferente. Enfim, se for um super evento, um super show, a gente vai precisar sim investir uma boa grana em divulgação. Então, assim, coisas que eu diria que são fundamentais. Posts patrocinados em todas as suas redes, claro, onde está o seu público-alvo, qual que é a rede social que essa pessoa mais fica, e aí você destina uma verba principal para atingir o seu público-alvo. Lembrando também que nas postagens patrocinadas a gente consegue selecionar idade, gênero, localidade, tudo que vai facilitar para encontrar aquela pessoa que é um possível comprador e comparecedor do seu evento. Então, a gente precisa sim fazer os posts patrocinados e selecionar bem o público-alvo. E claro, ir acompanhando a promoção para ver se precisa de algum ajuste, para ver se precisa acrescentar mais verba. Enfim, tudo isso é feito através de uma análise com os dados, né? A respeito do engajamento da sua publicação patrocinada. E aí você vai adequando para você ter uma promoção que seja mais efetiva ali na divulgação do seu evento. Outra coisa legal para a gente pensar é em veiculação de spots em rádios FM que atinjam o seu público. Até parece um pouco estranho quando a gente fala, nossa, mas divulgar na rádio, né? Gente, muita gente ouve rádio. Muitas pessoas que trabalham no trânsito, sejam eles motoristas de ônibus, motoristas de aplicativo, eles sempre estão ouvindo a rádio. A gente mesmo, quando a gente está dirigindo o nosso carro e a gente não quer ouvir mais a nossa playlist de sempre, ou o pendrive que está lá no carro, ou as suas músicas baixadas que você pode ouvir pelo Bluetooth, ou Spotify, enfim. Às vezes a gente quer ouvir alguma coisa diferente e a gente acaba colocando na rádio. Então, é sim um meio de divulgação interessante e que muitas vezes você pode conseguir como parceria, que aí você diminuiria o custo e deixaria o seu evento ali passando, tocando, né? E atingindo várias pessoas e as pessoas vão ficar sabendo do seu evento de alguma forma através da rádio. Dependendo do evento, se for um grande evento, eu acredito que vale a pena espalhar alguns outdoors na cidade. Por quê? Porque as pessoas estão no trânsito, elas têm um contato direto ali com a divulgação dos outdoors. Então, é um valor mais alto para você utilizar, para você investir, mas se o evento for muito grande, eu acredito que seja interessante você fazer, sim, uma divulgação através desses pontos principais ali da cidade. Em várias cidades, aqui em Campo Grande tem também vários painéis de LED, que também funcionam como outdoors, porém eles são em painéis. Então, isso é bacana também, porque acaba chamando até um pouco mais de atenção do que o outdoor, que é estático. E também você pode conseguir, em formato de parceria, com os proprietários dessas empresas que alugam esses espaços. Agora, falando de divulgações diferenciadas, a gente pode fazer ações em alguns outros lugares que tenham a ver com o público-alvo que você quer trazer para o seu evento. Como, por exemplo, restaurantes, lanchonetes, locais de venda de roupas, que possam atingir seu público. Então, tem muitos lugares que você pode fazer uma divulgação, fazer ou uma entrega de um folder, ou deixar um banner, pedir autorização para deixar uma divulgação lá, um banner. E isso pode atingir bem o seu público-alvo, apesar de ser uma divulgação diferente, né? Por se tratar de um impresso, né? Num lugar como um caixa, mas pode funcionar também para o seu evento. Jornais. Jornais são interessantes também, apesar de também estar diminuindo a demanda por esse tipo de mídia, né? Por esse tipo de forma de receber conteúdo. Mas, mesmo assim, ainda há uma saída boa nos principais jornais jornais da sua cidade. E você também pode tentar pedir parceria, né? Colocando a logo do jornal lá na sua na sua arte. Também oferecendo desconto. Assinantes do jornal tal ganham tantos por cento de desconto na compra dos ingressos. Enfim, são coisas legais que você pode pensar e fazer em formato de parceria com essas mídias. Sorteio é uma coisa muito legal para se fazer também nas redes sociais, porque da forma mais comum de sorteio, você tem que marcar alguém que não seja famoso, que seja uma pessoa do seu círculo. Muitas vezes as pessoas vão marcar pessoas que poderiam se interessar pelo seu evento e aí você já marca outras que poderiam se interessar e assim vai fazendo uma rede de pessoas que acabam tendo contato direto com a arte do seu evento de forma orgânica, né? E aí você faz o sorteio e segue com transparência na data, no horário informado no post e segue bem as regras lá, né? De ver se a pessoa curtiu, se a pessoa marcou alguém, enfim, para não ter nenhum tipo de problema na hora de você divulgar o resultado do ganhador do seu sorteio. Isso pode ser bacana também para você fazer. Outro ponto legal também falando pela internet é distribuir cupons de desconto para pessoas, para influenciadores digitais. Você faz a parceria com esses influenciadores, eles falam do seu evento, publicam a arte do seu evento e oferecem aos seguidores um desconto, 20, 30, 40%. Geralmente os sites que vendem ingressos têm espaço para cupons. aí você pode colocar o nome do cupom do influencer, por exemplo, é João 20, que é o João Influencer. Quem segue ele ganha 20% de desconto. Assim você até consegue fazer uma métrica e ver qual influencer conseguiu atingir mais pessoas e aí você pode já utilizar essas pessoas, esses influencers para divulgar outros para divulgarem outros eventos também. Ainda sobre os influencers, outra coisa bem legal é fazer um press kit. O press kit, ele é aquele kitzinho, sabe aquele famoso recebidos? Então, você pode fazer isso com o seu evento, você usa uma forma criativa conforme a sua disponibilidade financeira para fazer e aí você envia para essas pessoas que elas vão fazer tudo combinado, organizado, brefado com os influencers e eles vão fazer uma divulgação bem legal porque você também vai se preocupar em fazer alguma coisa legal para ele, uma caixa legal que tenha ou uma bebida que vai ser representada, que vai ser servida no evento ou um brinde ou um artesanato ou alguma coisa que remeta ao evento acompanhado do release, né? Do evento com as informações, tudo bem explicadinho para eles lerem lá na hora e isso pode servir para levar mais pessoas para o seu evento. Outra ferramenta legal que a gente tem também, bem fácil, disponível, é uma lista de transmissão no whatsapp. Claro, na lista de transmissão a pessoa tem que ter o seu contato. Então, você faz uma lista com contatos que tenham você salvo e que possam interessar essas pessoas sem incomodar, sem mandar um monte de mensagem, claro, e você pode fazer essa divulgação através dessa lista de transmissão. Isso também é bem bacana e geralmente costuma funcionar bem. Da mesma forma que você pode oferecer desconto para esses influencers, para os cupons, você também pode oferecer para quem tiver na sua lista de transmissão. Isso pode ser até uma forma da pessoa querer participar da sua lista. Também você pode fazer sorteio, pode fazer algumas outras coisas ali para valorizar essas pessoas que estão e que estão se mantendo na sua lista de transmissão. E é legal também você colocar um aviso caso não queira mais receber as mensagens, só me mandar uma mensagem que eu tiro. A gente precisa também ter uma política da boa vizinhança e não ser desagradável em nenhum momento, senão seu evento também já vai ficar mal falado. Aquela pessoa é muito chata, eu não quero ir no evento dela. Então, isso é legal também. Algumas peças de teatro que viajam são compostas por contratados da Rede Globo. Então, muitos deles têm acesso a uma divulgação de 15 segundos na Globo durante alguns dias, durante uma semana que antecede o evento. Então, isso também é legal de você correr atrás caso você vai fazer uma peça de teatro com algum ator global para ver se ele consegue essa autorização lá da Globo do Rio de Janeiro ou de São Paulo para veicular algumas chamadas a respeito da peça de teatro aqui pela TV local. Bom, essas são apenas algumas ideias que você pode fazer para divulgar o seu evento. Existem mais várias outras estratégias e dependendo do seu público-alvo e do seu tipo de evento, podem existir outras formas melhores de você divulgar. Então, por isso que é importante que você tenha consciência do seu público-alvo, que você saiba para quem você quer se comunicar, que isso vai te ajudar bastante a ter um norte em relação à sua divulgação de eventos. Então, é isso por hoje. Eu agradeço a atenção de vocês e até o próximo vídeo.